É, talvez não abra né? Legal. Mas eu não tava nem deixando aquele... Abriu velho! Caralho! Eu ainda tô muito feliz velho! Caralho! Eu ainda não acredito! Tô muito feliz velho! Minde! Minde papai! Minde! Minde! É costume de vocês apertar a mão dos amigos, não é? Caralho! Acaba com eles, Artanis! Isso aí, Virgo! Isso me lembrou uma fatia de que história? Vou contar pra vocês sem parar os cutscenes, calma aí. Ah, eu posso contar agora que tá no cutscene. Uma vez um moleque na minha faculdade perguntou pra mim, Pô, você é canhoto, né? É só isso, mano. Por que você não cumprimenta essas pessoas com a mão esquerda? Aí eu cheguei pra uma pessoa que tava fora da nossa conversa, aí estendi a mão esquerda e falei, e aí mano, beleza? Aí no momento que eu fiz assim, o cara pegou a mão direita e fez assim, tá ligado? Pegou a mão direita dele e me cumprimentou com a minha esquerda. Aí eu virei pro cara e falei, e aí, entendeu? Tá literalmente fazendo vários nados agora. É necessário construir mais pilares energéticos. A gente quer saber. Vem cá, vem cá, vem cá sonda, vem cá, rapidinho. Rapidinho. O que que precisa construir? O que que precisa construir? Fala pra mim aí, cara. Você precisa construir o que mesmo? Fala aí de novo, cara. Mais pilares energéticos? Acho que tá precisando de mais pilares energéticos, né? Pô, lógico que tá precisando de mais, ó. Pergunta, né? Faz mais pilares energéticos, cara, hein? Ah, você tinha que fazer a missão sem fazer pilares energéticos, tá? Impossível. Os nossos momentos juntos sempre estarão comigo. Mas os momentos que você passou com ele juntos é nada agora. Você é uma deusa. Pra ele que é tudo, filho. Ele tomou no su... Mano, o James Raynor só... Só tomou no cu, velho. O StarCraft inteiro é a história do James Raynor tentando chegar perto da Kerrigan pra dar aquele beijo e não consegue. Tá pronto pra dar o fora daqui, cowboy? Como é que é a história, hein, rapaz? Porra. Já tava na hora. Ah, não acredito que finalmente... Finalmente, Jim. Finalmente, cara. É agora. É agora. Vai rolar. Vai nascer o Jim Jr., a Kerrigan Jr. Vai nascer todo mundo. É isso aí mesmo. Caraca. Agora, mano, valeu toda a pena. Esse estresse que eu passei. Nossa, no c... Mano, a pergunta que eu faço é... Veterano de Resident Evil. Como mata cachorro? Qual o plano cabível para matar tal criatura demoníaca que resiste a um 3-8-1? Qual o problema? Tem tinta, mas... Ah, não sei. Beleza. Hum... Pode ser um problema. É verdade. Homens sabem como? Eu ordeno. Homens sabem. Eu acho que sei. Depende do quê? Tor de pássaro. Pássaro redaniano. Igual o escudo. Acho que posso tentar. Tem um pincel? Bonito. Bonito pássaro. Acha mesmo? Desde que esteja feliz com ele. Tome bom. Não como outros homens. Obrigado. Obrigado. Durante o cerco de Remas, uma bola de canhão lutou... Voou diretamente para Borgio. Ao invés... ... ... ... Ao invés de atravessar ele, pelo que eu entendi, o projétil parou. Ficou preso na armadura do príncipe. Que foi... Quase não foi machucado. Derretido e refeita com uma massa, a bala do canhão torna a sua arma um símbolo aterrorizador. Caraca, então essa massa dele é uma bala de canhão que a armadura dele segurou. Mano. Eu acho incrível. Os personagens do Warhammer, cara. É um negócio incrível. Sério. Tanquei uma bala de canhão. Vou derreter e fazer uma arma. Sensacional, cara. Ovelha Simulator. Como você chama uma ovelha? Aqui, ovelhinha? Ei, ovelha. Vem cá. Temos um tordo para caçar. Finalmente. É um dragão mesmo? Não. Caraca, é um dragão mesmo. Blaga, parada. Maldita ovelha. Você não machuca a Mia em minha presença. Como você matou ela já? Vou te matar no surro, velho. Vou te matar no surro. Ai, que saco, caralho! Deixa eu nem que queria jogar o tacoeira mesmo hoje. Só queria matar esse sapo desgraçado só. Quem teve a ideia de jogar na dificuldade mais alta do jogo também, né? Como é que a Lydia chegou aqui antes de mim? Não! Meu Deus! Uma bombinação está em nossas frentes agora. Mate-o! Mate-o agora! O famoso T-Pose Man. A criatura mais honrenta dessas terras. Tamanha força não pode ser testemunhada por meros olhos humanos. Deve ser exterminado agora. Morra! Morra, criatura! Não! Meu Deus! Eu nunca fiquei com tanto medo de um homem de tanga vindo pra cima de mim. Aqui, mais caçadores. Tenho certeza que são caçadores. A galera está nas águas termais aqui. A galera vem aqui nas águas termais. Olha lá. Beleza, mas você é caçadora. Precisa algo? Beleza, hein? Tá sacanagem, hein? Esta vai ser a minha maior vigarice. Fique sem suas roupas. Puxa, eu peguei a roupa e ela ficou putaça, ó. Eu devolvo. Ih! Já era sua roupa, moça. Perdão, hein? A galera ficou putaça que eu peguei a roupa, mano. Olha lá. Caraca, mano. Eu não estava esperando que isso fosse acontecer, de verdade. A Lu coloquei a armadura que ela pediu. Então ela vai tentar atorduar os alienígenas contra as coisas que não são armas nem granadas. Mas digamos que o formato é parecido. Então... Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Apareceu! Tô fudido! Ah, eu tô fudido, meu Deus do céu! Nossa senhora, velho! Eu cuido do arco e vocês matam o resto. Foda-se! O que? O maluco? Ele tem jetpack, fodeu! Ih, mandou um Skulls for the Skulltron. Ih, rapaz. Ah, mas ele é muito louco! Eu quero, mano! Eu quero essa arma! Não, Mazda Mood! Abaça! Aí, Bradford, você me desculpa, mas... Uma emergência surgiu aqui, eu vou ter que explodir as coisas, hein? Bom, tem o Muton aqui desse lado, né? Na verdade, ele morreu, mas tudo bem. Se eu explodir aqui, eu dou 6 de dano. Se eu jogar Granada Asa, você deve explodir também, né? Então... Qual é? O que? No... Ah! 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 Eu adoro esse jogo, cara! Que maravilhoso, né? Ah! Ah! Olha isso aqui, velho! Seja útil de alguma forma, porque eu estou sem soldado, né, não roubo não. Ele vai destruir a antena. Eu estou no chão. Ai, foda-se, eu deitei no chão e é isso aí, mano. Ah, estou aqui no chão, mano. Não tem outra palavra, estou com o pé na mesa, acho que vai dar para ver meu pé aqui, ó. Quem queria ver meu pé na live, esse é o meu pé, gente. Meu pé aqui no pezinho na live, ó. Oi. 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 Eu sou o dedão do sangue. Oi, tudo bem? Eu sou o dedão. Eu tenho raiva de XCOM. Eu odeio essa merda. Quero que todo mundo morra. Eu odeio a empresa que tem nesse jogo ser tão ruim que eu não consigo enxargar. É toda hora isso. Eu só me f***. Eu cansei dessa merda. Eu vou jogar com o pé agora. Aqui, ó. Eu vou jogar o mouse aqui, ó. Pera aí. Eu não consigo. Eu não consigo clicar. Eu não consigo nem ver o mouse. Eu não consigo, gente. A live vai acabar aqui então. Tchau. Tchau, gente. Eu não vou voltar não. Vou ficar aqui, tá? Falou. É isso aí. É isso aí, gente. Tão gostando da live, gente? F***-se, né? Pra que jogar essa merda? Deixa eu ler os comentários fazendo pra cima aqui, pera aí. O que eu consigo ler aqui? Meu Deus do céu, o que que eu tô vendo? Simples assim, dedão do Zang. Ha, 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 ha. Comandante, eu tô quase morrendo. Cadê você, Zang? Brincando com o pé. Eu sou o pé, no caso. A sorte do Zang é uma coisa de outro mundo. É verdade, ele tem um mozal do caramba. Se eu der o rush não matar ninguém, f***-se. Talvez eu vou abrir com a Lu, que eu tô com medo de perder eu consigo. Ha, ha, olha aí. Olha isso. Meu Deus, velho. Eu falhei a missão aqui já. Acabou. Acabou a missão, gente. Abraço. E até pra sua campanha, hein? F***-se. Aqui a foca. Eu sou uma foca aqui, ó. Eu sou uma foca, ó. Galera, não pede pra evitar foca aí, ó. Eu sou uma foca aqui, ó. Vamo lá. A rocha. A rocha? A rocha? A rocha negra? Não é a rocha negra? Ou é a rocha negra? Que porra é essa, mano? Aí, mano. A rocha. Mas não é possível. 20 minutos mais tarde do acampamento de Uler, perto da aldeia do clã Rocha Negra. É. A rocha, mano. Puta que pariu, velho. A rocha negra. É isso aí. Obrigado, Blizzard. A rocha. Nunca pensei que eu fosse ver Sertanete onde ele vai jogar Quest. Para conter a escuridão. Para salvar o mundo dos homens. Não! Deus! Não! Deus! Por favor, não! 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 Esse aqui ainda tem melhoria de tudo pra usar na gente. Sensacional. Ai cara, sério. Deixa eu ver o que dá pra melhorar aqui. Marcou! Descansando ou pode descansar? Cara, justamente vim ajudar. Cara, eu não sei o que tá acontecendo. Tô sentindo a evasão do caos que os caras jogam 40 pessoas e eu estou quase morrendo. Oi! Eu não sei o que tá acontecendo. Sem chance. Acabou. É isso? Acabou? Posso acontecer? O cara joga 47 orcas e quer que eu entendo o que ta acontecendo Meu Deus Eu não posto esse jogo nem cortado no canal Sério mesmo Eu não vou ter esse trabalho todo de ficar cortando live pra botar historinha Maluco, sério Eu não vou Eu vou desinstalar o jogo Eu não vou fazer DLC Desculpa gente Não merece Esse jogo não merece meu tempo Maluco esse jogo Não vale esse jogo Tá desinstalado Eu não vou fazer DLC Unicórnios Precisamos pegá-los Daí não precisaremos mais caminhar Eu quero rosa Não, eu quero rosa, vai se fuder Eu quero rosa, não, sai, sai minha filha Não, 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 não 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 Eu quero rosa Sai-me daqui meu Sai-me daqui mano Sai-me daqui Sai-me daqui Sai-me daqui Sai-me daqui Sai-me daqui Sai-me daqui playboy Tá brincando O que que tá acontecendo aqui Sai-me daqui Ela tá tendo problemas para correr Ela tá me tirando essa menina Ela tá me tirando essa menina Eu nunca pensei em toda a minha vida Que eu estaria montando um unicórnio Ele olha Não é possível Eu vou até ler Produtos frescos Tabaco, Fistec, álcool, doavecinta, pura, vodka, cereal O cliente tem sempre razão A pequena vendedora de produtos antiga A pequena vendedora de fósforos De quem é esse sapatinho No baile da noite passada Eu dancei com uma moça De cabelos loiros Em coca e olhos azuis Quando soma meia-noite Eu fui embora Deixando para trás um sapatinho de cristal Toda mulher das terras de mil fábulas Deverá se apresentar diante de mim E calçar o sapato Para que eu descubra a identidade da moça E depois propor o matrimônio Aquela que não se apresentar Será punida com flagelação Meu Deus Crianças indesejadas não são bem-vindas Crianças indesejadas são bem-vindas As gordinhas tem preferência Mas as magrinhas não serão ajeitadas Bruxa Que bom que ela assinou bruxa né Tira as mãozinhas do meu colchão Ao palhaço que fica enfiando coisa Debaixo do meu colchão Eu aviso pela ultima vez Se eu pegar você Eu vou te amarrar Marcar a ferro quente Fazer tirinhas da sua pele E finalmente te desmembrar com cavalos Princesa Alexia Essa eu realmente não sei Pessoas procuradas Uma coisa monstruosa saiu de um dos meus ovos Eu acho que minha esposa me traiu Com um dos seis cisnes Apesar dela negar Eu pagarei bem Por qualquer evidência Que prove sua culpa Anonimato garantido Assinado um pato Sensacional Contrato Ganso perdido Habitantes da terra encantada Alguém está atrás de mim Desde que vim do castelo nas nuvens Sinto-me sendo vigiada Ajude-me antes que seja tarde Balbina a gança Conhecido como a gança dos ovos de ouro P.S. Eu sei que o pedro diz que é ele Mas não é Mano WTF Esse lugar Achei outra cidade Tem mapa essa porra? Não tem Eu quero fazer com o nome do Ganso Não Hora de afogar o Ganso Por favor Exatamente Meu amigo Vamos nesse contrato Agora Ignora todo o resto Não Não Poderás tu me perdoar Não pede abraço não Meu deus Vai morrer né Pedindo abraço Para a criminosa Meu deus Vai pedir abraço Para a criminosa Olha a faquinha nas costas agora Olha Ai irmãzinha Amorzinho da minha vida Dá um abraço aqui Toma essa facada nas costas Nunca vou te perdoar Nossa Todo mundo surpreso né Todo mundo surpreso Nem Fora eu Não vem jogar esse B.O. pra cima de mim não Não vem Vou até pausar aqui Não vem jogar esse B.O. pra cima de mim não Ai você tem que falar mais gentilmente com ela na cadeia Primeiro Tá na cadeia Não tem que falar gentil porra nenhuma Tem que tratar igual o lixo que é A duquesa que é uma idiota Aí vocês chamam sabe o que? Seleção natural Fez burrada Morreu Essa natureza Parabéns Bem vinda É isso Não tem que lutar Chegamos gente 800 inscritos Só queria fazer essa trechinha de vídeo aqui final né Pra agradecer a todos vocês que acompanham o canal Todos vocês que me ajudam compartilhando os vídeos Divulgando playlists Dando seu joinha aqui nos vídeos Comentando Porque é muito importante saber o que vocês estão achando dos vídeos Afinal eu faço isso pra vocês É um hobby meu Mas eu faço pra vocês Porque se não fizesse pra ninguém Não faria sentido estar fazendo tantos vídeos Não é mesmo? Então Muito obrigado a todos gente Pelo apoio Espero poder contar com vocês sempre E vamos Seguindo que a jornada ainda é longa Pra chegar em mil inscritos Mas conto com a ajuda de vocês Então até a próxima E falou Tchau Tchau Tchau